Eu sou DJ Luiz Silva, porra, é o queridinha da Blogueirinha, tá ligado, tá ligado, tá ligado, aí, eu fiz a festa, já sabe, piró, aí, já sabe, eu vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, 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 mas ela não tá, então, porém, segue a aguentar, vou empurrar, colocando e ela dizendo, tá se apaixonando, Hoje ela tá louca, aí se botando a bolinha, tá cheia de tesão e doida pra tomar na tcheca Toma perereu, virou conta de queita de pão Toma perereu, virou conta de queita de pão Vem assim, vem assim, haha Tu sarrou na Glock de ouro e deixou o paisão tarado Tu sarrou na Glock de ouro e deixou o paisão tarado Os cria já deu papo, o DJ já deu papo, RF já deu papo Sarra porrada, buceta na ponta do pico do AK do brabo Sarra porrada, buceta na ponta do pico do AK do brabo Vai, vai, novinha, vai novinha do coqueiro Vou botar na tua chato, vai entrar em desespero Vai, vai, novinha, vai novinha do coqueiro Vou botar na tua chato, vai entrar em desespero Hoje ela tá louca e se botar na boca que tá cheia de tesão e doida pra tomar na tcheca Toma perereu, virou conta de queita de pão 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 Vale!